Vamos testar? Se chegar eu vou rir demais Na cabeça Ai que alícia Mas é uma guia muito Obrigado Galera, a experiência de vocês hoje tem a ver com conservação de energia Vocês devem estar vendo com o Rodolfo Vocês viram então, que tipo de energia vocês viram? Cinética Cinética, tá? Qual a outra? Uniforme Não Vocês devem ter visto energia potencial gravitacional Energia potencial lástica Sim Não E tudo isso, gente, compõe o que nós vamos chamar de energia mecânica O que eu vou falar pra vocês hoje é sobre o princípio da conservação da energia mecânica Então olha só, quando eu puxo isso daqui Vai, vai Por favor Certo? O que acontece? Eu tô dando uma altura pra isso daqui Então eu estou fornecendo uma energia potencial gravitacional É a trilha sonora Se eu soltar o que que acontece? Trilha sonora do vídeo Vai rodar pra lá E que tipo de energia? Aqui é a energia potencial gravitacional Se eu soltar, ela vai rodar pra lá Que tipo de energia ela transforma? Vira que tipo de energia? Velocidade Que tem velocidade Que tem velocidade Qual é a energia relacionada a velocidade? Beleza? Então olha só Então nesse ponto eu tenho energia potencial gravitacional Se eu soltar transforma em energia cinética Em que ponto a energia cinética é máxima? Quando ela sobra em cima Não, não, quando ela tá lá embaixo Tá na onde? Na embaixo Na embaixo? Então passando aqui Isso Certo, por quê? Porque aqui ó Até esse ponto ela tá acelerando Passou daqui ó Da reta aqui Ela começa a desacelerar E eu começo a perder energia cinética Transformando ela em energia potencial gravitacional Onde a energia potencial gravitacional é máxima? A ió A ió No ponto em que ela sobe, certo? Vamos traduzir a ió dela Para o ponto em que ela Chega que ela para Vai ter um ponto que ela para Nesse ponto a energia cinética é zero E a energia potencial gravitacional Ela vai ser máxima Senhor, quanto que vale aqui? Sei lá As quantas vocês vão fazer na sala O que eu quero provar para vocês É que Não tem como eu Né? Se eu não fornecer energia Isso daqui ir mais alto do que eu soltei E para fazer isso Vou colocar minha vida em risco Calma Olha só Acho que você sai daqui Tá? Olha só galera Então Levante em consideração os princípios Da lei da conservação de energia Se eu soltar isso daqui da altura do meu nariz Só tem energia suficiente para chegar nessa altura Certo? Estou falando de soltar Estou falando de jogar isso daqui Tá? Então se eu soltar isso aqui não vai bater no meu nariz Se eu soltar isso daqui da altura do meu nariz Aí eu pergunto né? Agudei aí tudo Mas se eu soltar isso não vai chegar daqui Tá? Vamos testar? Se chegar eu morri demais Ai carinha Ai carinha Ai carinha E voltou Na cabeça Ai carinha Fazer uma caminhada Obrigado Obrigado Por que ele não me acertou galera? Porque você é assim? Não Porque eu sou fora Não mas também Viado Porque o que acontece galera Não tinha energia o suficiente para ir mais alto do que eu soltei Pra falar a verdade tinha até menos energia Por que? No nosso mundo em que vivemos existe atrito Tem um atrito ali ó Toda vez que isso aqui vai e volta Tá fazendo uma fricção ali A porta até esquenta Certo? Então tá perdendo energia Então se eu largar isso daqui o dia inteiro aqui Uma hora ele vai parar Beleza? Por que? Porque tem atrito Tudo bem galera? Então Mas a energia que você falou que se conserva Se eu fizer todas as contas E considerar a energia de Vamos dizer assim O efeito joule O aquecimento que essa corda tá tendo De arrastar isso daqui Por que? O atrito ele vai gerar calor Pega a sua mãozinha e faz o que? Não esquentou? Exatamente Você está fornecendo energia Tá virando uma energia térmica O mesmo que tá acontecendo nesse vídeo Se você pegar muito pega fogo Essa junção aqui Nossa Então se você somar essas energias Você vai ter exatamente a mesma quantidade De energia que eu tinha quando ela tava nesse ponto É o caso da montanha russa Se você for parar pra olhar A maior queda da montanha russa É a... A primeira queda da montanha russa é a maior de todas Por que? É aquilo ali que vai dar energia o suficiente Pra ela terminar a... O percurso dela Exatamente Então ela vai andando né Vai Transforma energia cinética em energia potencial Energia cinética em potencial Energia cinética em potencial E assim vai Até o final do percurso Mas nunca vai ser maior do que a primeira descenda É... Obrigado.